Parabéns! O seu ser é um feito notável da complexidade e organização intricada de átomos que se uniram de maneira única e especializada para criar um indivíduo. A existência humana é um estado incrível que é experimentado graças aos bilhões de esforços operativos dos átomos em seu corpo. Embora os átomos não tenham consciência de sua existência, eles se dedicam totalmente a mantê-lo intacto e permitir que você desfrute de sua vida. Os átomos em seu corpo não estão vivos e não possuem sensibilidade. No entanto, sua função é garantir que você se mantenha vivo. De fato, a ideia de remover um átomo de cada vez resultaria em uma pilha de poeira atômica fina, sem nenhum sinal de vida, mas que compõe seu ser. Durante sua existência, a principal motivação dos átomos em seu corpo é garantir que você seja você. Este fenômeno complexo e surpreendente é um objeto de estudo fascinante na ciência. A compreensão de como os átomos se organizam e colaboram para manter a vida é um campo de pesquisa em constante expansão. De fato, a ciência pode nos ajudar a apreciar ainda mais a maravilha que é a existência humana.